E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, barba comprida, castanha também. Estou usando a camiseta magenta do Pré-ENEM, um casacão aqui, um sobretudo. E atrás de mim, o quadro branco do Pré-ENEM. Aqui do meu lado, um televisor mostrando os slides. E aqui no cantinho, as nossas professoras intérpretes de Libras, a Lucimeia e depois a Suzana. Mandar um abraço para elas, um abraço para o pessoal aqui da TVE. E vamos que vamos para a nossa aula 12. Hoje a gente vai falar sobre duas revoluções. A nossa aula, o título dela é Qual a relação entre a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana? A Revolução Francesa a gente fala muito, a Haitiana a gente pouco escuta falar. Vamos comparar as duas hoje. Vou pedir para vocês seguirem lá nas redes sociais, no Instagram, Prof. Lucas Labella. E mandar um abraço também para a minha curadora Andressa Domansky, que me ajuda a produzir as aulas, a revisar, ver o que está bom, o que precisa melhorar. Vamos para a nossa situação problema, então, essa comparação entre a Revolução Francesa e a Haitiana. E antes de tudo a gente precisa se perguntar, o que é uma revolução? E volta e meia a gente escuta essa palavra por aí, e às vezes as pessoas acham que é uma revolta, que é um caos, a revolução às vezes tem um significado meio negativo. Essa palavra ela vem do relógio e também da astronomia. Revolução quer dizer uma volta. Quando o ponteiro do relógio completa uma volta, isso é revolução. Quando o planeta Terra dá uma volta inteira ao redor do Sol, isso também é uma revolução. Então, essa ideia de que a revolução é um ciclo, completar um, fechar um ciclo e iniciar outro. E na revolução se tem uma transformação radical da ordem. Geralmente, a gente fala de revolução em sentido social, político. A revolução pode ser econômica, pode ser social, pode ser política, pode ser cultural, pode ser artística. Então, tem muitos significados em uma revolução. E a revolução francesa, ela revolucionou em todos esses sentidos. Revolucionou a sociedade, revolucionou a política, principalmente. Mas ela também teve questões culturais e artísticas, por exemplo. Foi uma revolução muito profunda. Então, a revolução é uma transformação da ordem social. E a gente tem uma ideia de que a revolução, geralmente, é algo positivo. É uma transformação que traz melhorias para a sociedade. Que traria mais igualdade, mais justiça, mais inclusão. Então, a ideia por trás dessa palavra, desse conceito, revolução é um conceito muito importante, é esse, de uma transformação positiva na sociedade. E a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, ela aconteceu no final do século XVIII. Ela inicia em 1789. E ela foi uma transformação muito radical dessa ordem que antigamente era feudal. A gente diz que o mundo feudal começa a morrer ali no final da Idade Média. E ainda existia, então, essa divisão na sociedade entre nobres, o rei tinha um poder absolutista. Durante a Revolução Francesa, se chamava absolutismo de o antigo regime. Principalmente depois também da Revolução Francesa. Eles começam a chamar essa forma de governo em que o monarca tem um poder absoluto. De antigo regime. A gente vai usar aqui como um sinônimo de absolutismo. E, nesse antigo regime, então, a sociedade era dividida em alguns estamentos. E um grupo social tinha muito poder. E os outros grupos sociais não tinham. A Revolução Francesa ocorre, então, para tentar transformar esta ordem. E ela é um marco do final desse período moderno. A modernidade, ela começaria com a queda de Constantinopla, o fim do período medieval. Então, ali em 1452. E ela iria até 1789, a Revolução Francesa. E ela é um marco porque ela transformou a política, a forma de organizar a sociedade. E a gente inicia, então, o período contemporâneo. A gente se considera herdeiros dessa forma de política, de organização da sociedade da Revolução Francesa. Então, ela que iniciou o que depois vai se transformar na nossa ideia de república e democracia. A gente ainda se considera, então, muito herdeiro desta revolução na nossa forma de organizar a nossa sociedade. E a Revolução Haitiana? Vocês já ouviram falar? Ela foi muito importante também. Foi uma revolução feita por pessoas escravizadas no Haiti. O Haiti, ele é um território que fica na ilha de Espanhola, uma ilha ali no Caribe, e ele era uma colônia francesa. E logo depois da Revolução Francesa, os haitianos fazem a sua revolução, matam os senhores de escravos e tornam aquela ilha independente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Revolução Haitiana também. Aqui a gente tem uma pintura, uma imagem que representa a queda ou a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, uma fortificação que ficava em Paris, que era um símbolo muito importante do poder do rei. E a gente vai discutir um pouquinho mais. A gente fala da Revolta da Bastilha como se ela tivesse sido uma grande revolta, e ela foi muito importante simbolicamente. Mas quando esses revolucionários invadem a Bastilha, ela já estava muito abandonada, ela tinha poucos soldados. Então, ela teve uma importância mais simbólica, de tomar um símbolo que era do poder do rei. Então, mostrava que o poder do rei já não era mais tão absoluto assim. E então, quais foram os motivos da Revolução Francesa? E também aproveitar e falar desses simbolismos, que nem, por exemplo, a tomada da Bastilha. É importante a gente falar que a Revolução Francesa, ela não mudou toda a sociedade. Toda a revolução, toda a transformação, ela tem rupturas e continuidades. O que isso quer dizer? A gente não muda a sociedade como um todo. A mentalidade, a cultura, a tradição, elas são muito fortes, muito enraizadas, e tendem a se manter. Então, algumas coisas se transformam, mas outras se mantêm. Toda transformação é assim. Sempre vão ter permanências. E uma questão que é importante a gente conversar, são desses motivos que levaram a Revolução a acontecer. Então, o povo estava empobrecido, quem não era nobre se sentia muito explorado, as pessoas passavam fome. Enquanto isso, o rei vivia uma vida extremamente luxuosa, Luís XVI e Maria Antonieta. O povo passava fome. E tem aquela frase célebre, que se diz que Maria Antonieta teria dito para as pessoas que não tinham pão comerem brioche. Então, imagina, as pessoas não tinham dinheiro nem para o pão, quanto mais para o brioche. E se fala isso. Então, a Revolução aconteceu porque a exploração do antigo regime chegou no seu limite, porque o povo estava empobrecido. O que é interessante? Aquilo que já conversamos nas últimas aulas, sobre a historiografia, o conhecimento histórico. Então, os historiadores começam a estudar a Revolução Francesa e diferentes historiadores vão ressaltar diferentes motivos por trás dessa revolução. E tem um livro muito bacana, que é a História e Verdade, do Adam Schaaf, que ele pega vários historiadores desde ali do século XIX, e quando ele começa a dizer o que cada historiador afirma, a gente quase enlouquece. Por quê? Porque parece que são revoluções diferentes. Daí tem um historiador que vai dizer, por exemplo, que a Revolução aconteceu porque teve uma crise agrária. Produziram pouco as fazendas, e daí teve uma crise, isso levou à fome. E outro historiador vai dizer, olha, não teve uma crise. A produção estava cada vez melhor. Mas o que aconteceu? Essa comida não ia para o povo, não ia para as pessoas. Então, eles vão debatendo os motivos da Revolução e parece ter várias causas diferentes. Isso é interessante da História. Essas questões são extremamente complexas e elas realmente têm muitos fatores envolvidos. A gente nunca vai conseguir explicar um acontecimento histórico só por uma causa. Às vezes a gente vai poder dizer que uma é mais importante. Mas isso também é muito frágil, por quê? Uma é mais importante do ponto de vista econômico, mas e o ponto de vista cultural e o social? Então, a gente tem que ver essa complexidade dos eventos. Uma coisa que é interessante é que, logo depois da Revolução Francesa, quando ela consegue se instituir, ela estabelece um novo calendário. Por quê? Essa visão de que a Revolução inicia um novo ciclo, um novo tempo. Então, esse novo tempo precisa de uma nova forma de marcar os dias, os meses. Tem um mês, por exemplo, que é o Brumário. Eles substituem o nosso calendário romano de julho, agosto, junho. E daí o mês, por exemplo, tem um mês que a França fica tomada por névoa, por brumas. Então, por isso, esse seria o mês do Brumário. Um mês que é bem comentado, vou falar depois o motivo. E, então, essa questão da Revolução também ser um processo. Não só ela ser complexa e ela ter muitos motivos, mas ela não aconteceu só no dia da tomada da Bastilha. Foi todo um processo revolucionário de mais de dez anos. E antes da Revolução acontecer, também tem uma herança muito importante, que é a do iluminismo. Então, os filósofos iluministas criticavam o rei, o absolutismo, e eles, então, deram a sustentação teórica. Fizeram esses questionamentos que foram muito importantes para se perceber, então, que o poder absoluto do rei era muito grande, era um exagero, e que ele causava danos, então, para certas pessoas, para certos grupos sociais. O iluminismo, então, foi muito importante como uma dessas causas que levaram a Revolução a acontecer. Essa Revolução Francesa, então, ela tem muito que ver com esses grupos sociais. Alguns de antes da Revolução. Antes da Revolução, como é que a sociedade estava dividida, então? Tinha o rei com um poder incontestável, e a sociedade estava dividida em três estamentos. Esses estamentos, eles não tinham maleabilidade. O que quer dizer? Tu podia nascer nobre, o que quer dizer que tu era um senhor de terras, que tu tinha privilégios, que tu estava mais próximo do rei. Tu podia fazer parte da igreja, ou tu era um plebeu. E os plebeus, então, eles não tinham uma segurança nos direitos, uma segurança jurídica. Tanto o clero quanto a nobreza tinham muitos privilégios e tinham direitos, tinham regalias perante a lei. E os plebeus, na lei, eles não tinham esses direitos. Então, os outros grupos sociais eram privilegiados. A revolução vai acontecer exatamente para acabar com esses privilégios da nobreza, inclusive para acabar com esse grupo social. Os nobres, com a revolução, deixam de existir. E a revolução, ela marca essa nova divisão da sociedade capitalista, que passa a ter dois grupos, proletários e capitalistas. E depois dessa revolução francesa, surgem muitos outros grupos. A gente vai dividir, principalmente, entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos, eles teriam ideais mais populares, mais radicais, queriam dar mais poder para o povo. E os girondinos, eles seriam mais moderados, no sentido de que eles defendiam mais os interesses da antiga nobreza ou de uma burguesia desses capitalistas, que eram mais poderosos. E os jacobinos, os revolucionários fizeram uma assembleia. E nessa assembleia, os jacobinos ficavam à esquerda e os girondinos à direita. E é aí que começa a surgir, então, essa denominação política de esquerda e direita. Uma esquerda que estaria mais preocupada com interesses populares e uma direita que estaria mais ligada ao interesse dos poderosos, dos estabelecidos. Vem aí da Revolução Francesa. E também surgem outros termos, como conservadorismo, reacionarismo, vanguarda. A gente também vai falar dos restauradores, os burgueses. O que é tudo isso? Conservador, ele é aquele que quer manter as coisas como estão. Então, ele não quer que a sociedade se transforme. E o povo cria mais direitos, então, os plebeus. Quem era conservador na época eram principalmente os nobres. O reacionário, ele vai ser também alguém que é contra essas mudanças, mas ele vai querer até... Ele vai reagir contra essas mudanças. Ele vai ter uma postura um pouco mais violenta, um pouco mais forte. A vanguarda já é o contrário. Essa vanguarda é uma metáfora que vem do exército, aquele que vai na frente. A vanguarda é aquela, então, que está fazendo o progresso, fazendo essa mudança. E a gente tem que ver que esses grupos tinham diferentes propostas de como mudar a sociedade e como organizar esse Estado. E tinham interesses populares, interesse dos burgueses, esses empresários, capitalistas, grandes comerciantes. E restauradores eram aqueles que queriam restaurar a monarquia e o poder dos nobres. É interessante que a gente usa conservadorismo, reacionarismo, a gente ainda usa esses termos, porque a nossa política vem muito da Revolução Francesa, ou pelo menos os símbolos da nossa política. E ela é dividida, geralmente, em três períodos. A gente tem aqui, no último slide, a gente também teve uma imagem mostrando as guilhotinas. Aqui a gente tem uma máscara fúnebre do Napoleão também, um molde de gesso do rosto dele. Quais seriam esses períodos principais da Revolução Francesa? A Assembleia Nacional, quando o povo se reúne em uma assembleia para tentar criar uma constituição. Nesse momento, o rei tem menos poderes, também se chama uma monarquia constitucional, porque eles colocam limites a esse poder absoluto do rei. Depois, eles vão guilhotinar o rei Luís XVI. A guilhotina é essa máquina, que tem essa estrutura de madeira e uma lâmina, que cai com muita força e corta a cabeça da pessoa na hora. E a guilhotina era vista também como uma forma de... Para a gente parece algo absurdo, violento, mas ela era uma tentativa de humanizar e democratizar a morte das pessoas. Então, alguém ia contra a revolução, tentava colocar o rei de novo no poder, essa pessoa ia ser julgada como traidora e ia acabar sendo guilhotinada. Mas, antes disso, as pessoas eram queimadas, eram enforcadas. Então, essas mortes eram mais longas, demoravam mais e eram mais violentas. A guilhotina foi vista como uma forma de humanizar essas mortes. E ela ficou muito como um símbolo da convenção republicana ou do terror. Quando os jacobinos chegaram ao poder e tentaram, então, radicalizar essa revolução, mas tinha um clima de muita paranoia também. Todo mundo era um traidor, então, todo mundo acabava sendo guilhotinado. E nisso, os próprios jacobinos foram guilhotinados também. Seus principais líderes, Robespierre e Danton, os dois acabam sendo guilhotinados. E depois chega um período mais conservador da Revolução, que é o diretório, que tinham conselhos de anciões, pessoas mais velhas, pessoas mais ligadas aos ideais de uma burguesia, um pouco até da nobreza. E, depois desse diretório, tem um golpe, que é dado exatamente por Napoleão. E Napoleão também vai representar um lado um pouco mais conservador da Revolução Francesa. Ao mesmo tempo que ele vai fazer avanços importantes, ele vai ser um imperador. Então, nesse momento, tem fim a Revolução Francesa. Mas ela é muito vitoriosa em termos desses símbolos, em termos de mudanças que ela faz. Ela é considerada uma revolução burguesa, uma revolução que instaura as condições para um capitalismo pleno, que deixa a sociedade dividida só entre proletários e burgueses. e ela também se apropria de parte das posses, das terras, da igreja. Então, ela também diminui um pouco esse poder da igreja, que era muito grande no período medieval e moderno. São muitas transformações. A Revolução Francesa é muito importante, muito complexa e muito profunda. E aqui a gente vai ter a questão 86 do Enem 2021. Ela começa com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi uma declaração importante feita pelos revolucionários franceses. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis, aqueles que não podem ser retirados, e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundados em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Então, esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social ao estabelecer a... O que muda aí? O que essa declaração está dizendo que é muito diferente da política de antes, do antigo regime? Então, ela tenta estabelecer a manutenção das terras comunais, e ela não está falando isso da propriedade das terras, e a Revolução Francesa, inclusive, ela estabelece a propriedade privada. Antes, a propriedade comunal era mais comum. Então, não é essa a questão, não. B. Supressão do poder constituinte. Os revolucionários estão defendendo, estabelecendo um poder constituinte, querendo criar uma Constituição. Então, eles não estão suprimindo, eles estão criando o poder constituinte. Falência da sociedade burguesa. Não, a Revolução é a Revolução Burguesa. Então, ela está criando, fortalecendo a sociedade burguesa. Paridade do tratamento jurídico. O que isso quer dizer? Igualdade perante a lei. Antes da Revolução Francesa, não existia igualdade perante a lei. Os nobres tinham privilégios e os plebeus não tinham direitos básicos. Então, a Revolução Francesa vem para tentar criar uma paridade, uma igualdade jurídica. Então, me parece essa alternativa, sim. Ou será que é a abolição dos partidos políticos? E a gente também falou que essa divisão política se inicia na Revolução Francesa. Então, também não é essa a alternativa. A correta é a D. Paridade do tratamento jurídico. E agora a gente vai falar sobre a Revolução Haitiana, de São Domingos. Essa ilha, no Caribe, ela é chamada de Espanhola. Ela fica nas Antilhas, também é chamada da região das Antilhas. Metade dela foi dominada pela França. Essa metade, São Domingos, depois foi chamada de Haiti. Mas também teve um momento que a ilha ficou toda sob o mesmo domínio, depois da Revolução Haitiana. E essa parte aqui, aqui é o Haiti, e a outra parte é a República Dominicana, que, como eu falei, já fez parte do Haiti, depois se tornou independente de novo. A República Dominicana, de colonização espanhola. O Haiti, de colonização francesa. Era uma ilha muito marcada pela violência da escravidão. A maioria da população, cerca de 450 mil pessoas, eram escravizadas. E os escravizadores eram cerca de 50 mil. Então, tinha muito mais escravizados. Eles, para manter todo esse pessoal aí sob seu domínio, os colonizadores usavam muita violência. Eles praticavam a monocultura do açúcar, o plantation. A escravidão vai ser abolida em 1794, por causa da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, vão abolir a escravidão. Só que depois, quando Napoleão chega ao poder, ele vai reestabelecer a escravidão nas colônias francesas. E ele envia tropas para retomar o Haiti. A revolta começa em 1791, sobre a liderança de Toussaint Louverture, que era um ex-escravo. Ele é capturado, mandado para a França, acaba morrendo lá e surge um novo líder, que é Jean-Jacques de Salines. E é interessante a gente pensar, comparar essas revoluções. Por quê? A Revolução Haitiana foi a segunda revolução que aconteceu nas Américas. Foi a única revolução que se conhece no mundo de escravizados. A única independência de um país feita por escravizados. E a gente pode pensar esses ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Esses ideais, eles se aplicavam às colônias francesas? Nos parece que não. Então, o Haiti, as vidas dos haitianos, dos escravizados, será que elas não importavam para os revolucionários franceses? E uma questão que é bem interessante é que se diz, então, que a Revolução Francesa influenciou a haitiana. Mas será que os haitianos não se apropriaram? A forma que a gente descreve isso, será que eles foram influenciados ou será que eles viram a Revolução, se apropriaram, eles mesmos, desses ideais e pensaram, a gente precisa fazer a nossa revolução. E a revolução deles não é a francesa, é a haitiana, ela é diferente. Por quê? Porque eles não estavam lutando contra só o antigo regime. Eles estavam lutando contra a escravidão e também contra o domínio de um país estrangeiro, que era a própria França. Vejam só. E depois disso, o Haiti foi obrigado a pagar 150 milhões de francos para a França, que era um dinheiro absurdo. E um país muito pequeno, muito pobre, essa indenização que eles tiveram que pagar, ela contribui muito para o fato do Haiti ser, hoje em dia, considerado o país mais pobre da América. Eles já tinham poucas condições, um território muito pequeno e ainda foram castigados por essa multa enorme. É importante falar da repercussão da revolução haitiana na época. Ela gerou muito medo nas colônias, nos escravizadores, porque eles começaram a ter medo que os escravizados fizessem que nem os haitianos e matassem os seus líderes. Isso influenciou, inclusive, no Brasil. Inclusive, a independência brasileira, que a gente vai falar um pouquinho melhor na próxima aula. Mas ela repercute muito na época. Isso é bem importante. E a gente falou dessa questão dos escravizados, mas e as mulheres? A gente viu a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Mas aquela paridade jurídica ela varia para os homens. As mulheres continuaram sem os seus direitos. E daí, na época da Revolução Francesa, vai ter a Olympe de Gaulle, que ela vai falar da declaração dos direitos da mulher e da cidadã. E é legal que ela... faz uma espécie de paródia no início da declaração dos homens e dos cidadãos. Ela diz que as mulheres representantes da nação exigem ser constituídas em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento e o desprezo pelos direitos da mulher são as únicas causas dos infortúnios públicos e da corrupção dos governos. Estão defendendo que as mulheres também tenham direitos e tenham igualdade. os ideais franceses da liberdade, igualdade, fraternidade, não se estenderam para as mulheres naquela época. E elas tiveram que seguir lutando durante o século XIX, seguem lutando até hoje, para tentar ter esta paridade. E Olympe de Gaulle, inclusive, ela é pouco comentada. E, infelizmente, essa requisição das mulheres no período da Revolução Francesa não foi ouvida. Não foi aí que elas conseguiram esses direitos. também tem a Mary Wollstonecraft, que é uma britânica que também vai defender esses direitos para as mulheres, na sua reivindicação dos direitos das mulheres. Uma figura bem importante considerada também uma precursora do feminismo. Aqui a gente vai ter uma questão da URGS de 2016 sobre o Haiti, que a gente não vai ter tempo para fazer ela, mas vocês podem depois procurar essa questão, ela é bem interessante. e aqui uma figura de Jean-Jacques de Salines, a bandeira da República Haitiana. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês estudem bastante, pesquisem um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. E partiu passar, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.